Uh-uh-uh... Invadindo os meus espaços Dividindo o mel e o abrigo Constrangendo o povo todo Quando faz amor comigo Quero você bem louca Quero você, quero você Quero você bem louca Quero você, quero você Meu suor na sua boca molha tanto Desatino minha cara machucado pronto Pra fora um aviso a noite toda em mim Dizendo assim Eu não tenho nada a ver comigo Eu não tenho nada a ver comigo Eu não tenho nada Mas quero você Quero você bem louca Quero você, quero você O nada é demais pra mim maciço Uns amassos aí, uns fins, uns faço Uns sou, uns mato Mas quero você Quero você Uh, 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 uh Obrigado.